Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando todas as funções de dentro do aplicativo Banco Pan. Então, logo após ter baixado o aplicativo, algumas funções não estão conseguindo ser utilizadas como a câmera, microfone, contatos, localização e é muito simples de você estar ativando essas configurações dentro do seu celular. O que é que você vai estar fazendo para ativá-las? Você vem até as configurações do celular, logo após isso aperta em apps, dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos, procura aqui dentro pelo aplicativo Banco Pan, seleciona o aplicativo, vem até em permissões e o que é que você faz aqui para estar ativando todas as funções? Vai ter permitido e não permitido, no caso ativado e desativado. Você seleciona essas opções que estão em não ativado, apertou em cima, aperta permitir e vai selecionando todas elas, colocando permitir. Após ter colocado permitir em todas elas, você já vai estar conseguindo utilizar todas essas funções dentro do seu celular. Arquivos de mídias, atividade física, câmera, localização, telefone e entre outras funções com o aplicativo disponibiliza para você. Então, é uma configuração muito simples de você estar realizando aqui no aplicativo Banco Pan, para você estar configurando aí as suas funções e sem dificuldade nenhuma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal. Se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotec Fone. Até a próxima, pessoal!